Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje eu estou aqui com o Green e vai ter uma disputa entre Brasil e Portugal aqui no X1. Fala aí, Green. Ah, pois, é que temos. Olá pessoal, sou o Green, tudo bem com você? Bom, eu vou já avisando, isto aqui já não é cholo-cholo a mais, não, é só simplesmente como o ping está muito alto. Se perder é normal, né? Se perder é normal porque, né, eu jogo bem, só que não. E o Green tem um ping muito alto da Europa, então... Aliás, Green, no próximo jogo, cara, a gente pode ir fazendo o teu servidor, velho. Ah, então, bora fazer então. Vamos ver como é que lá tu desafaste. Vamos fazer um a um, um servidor cada um, cara. Ok, bora lá então. Ó, eu não sei jogar de McCree, cara. Maneira aí, velho. Olha isso, cara, o cara está com um ping super alto, velho. Eu tenho que colocar tipo dois metros na minha mira, caraca, foi um redshot. Ai! Agora você não estava às coisas, mas eu me assustei. Eu tenho que colocar tipo a mira, dois metros de ti, disparar e acerto. É básico, é contigo. Sim, você tem que, você tem que adivinhar um pouco onde eu estou, né? Não, eu estou lixado, porque não é sério. Porque eu disparo, tenho um delay de dois segundos, porque a bala sai. Sim, sim. Mas nessa, cara, você não podia ter vindo pra cima de mim, não, cara. Olha que eu sou main-gorila, por isso aqui. A gente fez a mesma coisa, velho. Opa, vou perder. Vou perder. Vacilou, vacilou, chegou perto demais. Ah, moleque! Ah, meu Deus! Ele não devia ter saltado, se eu saltasse, pelo menos eu conseguia tirar. Meu Deus! Eu sou raro, até por... Eu saltei junto contigo, cara. Não sei se tu viu. Isso, sim. Vamos lá, por enquanto o Brasil está ganhando, hein? É, então. Olha pra isso, olha pra isso, olha pra essa chegada! Nossa, quase. Eita lá. Na verdade eu sou direito, só que aqui lá está, aqui deu aquela lagadazinha monstra. É, foi o pingue, cara. Nossa! Que isso, cara, na minha cara. Manera um pouco aí, velho. Não gosta? Onde é que ele está? Não. Você é? Não, não matei! Acabou a bala. Acabou a bala bem na hora, velho. Sai, White! Sai! Por que não se curou, cara? Por que não se curaram agora? Eu não ia me curar no meio do caminho, né? Se não matavam. Porra, mas tu estava... Eu queria aproveitar todos os pontos. Tu estava atrás do... Tu estava atrás do caminhão, cara. Eu não tinha. Eu não tinha acabado. Não tinha acabado Fala de novo o que falhou O que tu falou, cara Acho que tu tá falando muito rápido, velho Daí tá falhando Olha, matou Tomou na cara? Tomou na cara, é? Olha o Matou ali dentro Safado Tu vai ficar aí, Green? Ah Logo se vê aqui Onde é que tu estás, mano? Coloquei-te ali uma torre que eu vi Eu tava achar estranho Daquele trago Eu tava achar estranho Eu não tava te a ver Eu vim agachado por baixo, cara Oh, Indústrias Viz, cara Aqui já nem precisa Calma, ping, calma aí um bocadinho Não, eu estou ultimado Calma aí, eu tô parado É pra ficar parado? Não, 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 pode chegar Pode chegar Ok Tá bem, Indústrias também Ai, meu Deus É quem grudar primeiro vence, velho Caraca, tu quase me acertaste com isso Tu quase morre por causa do Ah, esqueci Das torretas Óbvio que ia ter torretas O que? Tu tá botando teletransportador? Não, eu tô aqui de boa Ah, tu espera Ah, eu não vou por aí dentro Tu botou um monte de torre Tu botou um monte de torre aí Olha aí, olha Cara, tá cheio de torre, cara Cheio de torre, cara safado Português safado Ah, Green Como não, cara? Eu tô aqui, velho Lion, o Green está Está correndo de mim no x1, velho Foi o Lion que entrou aí, né? É Tu não me viu ainda, velho Ah Eu morri porque eu tomei muito Dando pra tuas torres antes também Então tem quatro Ó, rapidinho Green, Green main Hanzo Alô, Green? Fala mais perto do microfone, cara Tá meio baixo teu som Já vai estar melhor, provavelmente Eita! Já tomando a cabeça Toma! Ah! Ai, não pegou Ó, vamos fazer o seguinte, Green Na próxima a gente vai fazer um teu servidor Pra tirar o... Pra fazer uma melhor de três, então Aí depois a gente faz um lá na China Aí se tiver um a um Ai, meu Deus Ok, eu sei, eu sei Bora lá Beleza, então Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa aquele gostei E se inscreva na Central Valeu, galera Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau